Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cortana to Fireteam Charlie. The Chief has the left flank covered. Recommend you move up the middle. Alert! Covenant dropships are inbound. Good one! 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 I see him! Good one! Good one! Good one! Good one! That can't be all of them! Good one! Good one! Good one! Good one! Good one! Good one! Alright! Você é por ali? Não? Yep. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. Contato! Enfimado! Enfimado! Crap! Esas armas estacionais vão nos destruir em pedaços! Fizendo! Você precisa de algo para mim! Gostei! Vou me ensinar! Isso vai ensinar! Certo direto! O que é isso? Fizendo! 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 O que é isso? Que f*** esta merda mano? Nós lhe mostramos! Caraças! Mata os gás mano! Fala de ir! Isso não pode ser todos eles! O que é isso? Só isto? O que é isso? Alguém me diz o que é que é para fazer aqui? Só naquela? O que é isto é? O que é isto é? O que é esta merda? De todas elas? O que é? O que é isso? O que é que é? Seja com você, acertá-lo bem? A gente não tem medo de ser! Para começar! O que é isso? Isso... Eu mesmo, agora... Grávida. Para voar agora... Nós acertamos o gajo de... E estão prontos para o reenforcimento. Acabou isso, Cortana? Estou forte, senhores. Fulhammer, fora. Uma vez que estamos dentro do navio, eu posso entrar no interfaz do cavalo de commandos de nele. Eles provavelmente vão estar dentro ou perto do navio de navio, que deveria reduzir a nossa busca. Echo 419, inbound. Certo da zona de descanso. Go, go, go! It's clear, my friend. Bora, mano! Oi? We're in. God damn! We've got a good knock on the captain's CNI transponder. No covenant defences detected. What? There's no covenant here? Sick lady, nobody's home. Sleep around. Help! No covenant, you had to open your mouth. They make nice throws! Yeah, baby, out of that van! Keep it up! That one ain't getting up. I'm after him! I can see you! Ooh! Damn! I'm on it. Ow, man! I'm hit! Okay, let's go. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit, no. I don't know. Oh, shit! A área está segura, senhor. E melhor continuar indo. O que é essa porta? O que é essa merda? Nós podemos usar as passagens de lado para encontrar um caminho ao redor. Nós estamos sentindo as passagens nesse espaço. Podemos manter essa posição se você puder encontrar um caminho ao redor e abrir a porta do outro lado, senhor. Senhor, vamos ver se podemos encontrar um caminho para abrir essa porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera, essa é a porta de aberto lá. As marinas estão esperando para o outro lado. Os controles para abrir ela devem estar em algum lugar nesta sala. Aie, vamos lá para abrir ela. P Gaia é o outro lado. Aie, não ibrando de presente, só riffrava isso. O que é isso? Fonix 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 Oh man Fonix Fonix Ei! Ei, deixe-lhe para mim! Ei! Ei, deixe-lhe para mim! Vamos lá, pessoal! Tudo clear, senhor! Tudo clear! Fique tranquilo! Fale se você vê algo! Aqui não é! Por que lado? Aqui não é! Por que lado? Isso é o melhor que você pode fazer? Fale do caminho! O que é isso? O que é isso? Fale! Fale-me! 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 O que é a chocada? Fale-me! 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 Rec vegetable jquotB! What the fuck? Ah, mas vocês não vêm cá, ó. Ajudem, pá! Que graça! Cuidado, cuidado! Eles não vão se derrubar com eles. Covering fire! Faz cuidado! Um bom encontro! O que você está? Que graças, pá! Covering fire! O que você está indo agora? 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 Ou vai me dar uma pessoa. O que você está indo agora? O que você está indo agora? Eu vou me dar essa porta. Vamos divertir, cor da Ana! Nós podemos descer elas até mesmo! Descrikando pra você. Londres. O que é isso? Não, não, mano. Não, não, mano. O que é isso? O que é isso? A porta está aberta. Todos devem ir agora. Não tenho garantido que não vai se acertar quando se acertar. O que é isso, amor? O que é isso, amor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos entrar! Vamos, vamos, vamos! O que é isso? Um bom! O que é isso? Caramba, perdeu! Eu também! O que é isso? O que é isso? Não pode escutar de mim! Isso vai lhe fazer! O que é isso? Vamos olhar para aqui em matinas! Eia pessoal! Já passamos todo o tempo! Bem! Vou ficar por aqui! Vou dar um save rápido! E pronto pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Tchau! Tchau!